Olá olá maltinha, hoje para começar o vídeo tenho uma notícia que eu diria que é um bocadinho triste que é este é o penúltimo episódio aqui dos nossos desafios diários eu sei, eu sei, vocês estão tristes, estão a chorar, não precisam de chorar também, não é preciso tanto mas sim, este é o penúltimo episódio de vídeo aqui dos nossos desafios diários amanhã será o último e portanto é uma pena mas realmente está a ser complicado para mim gravar foi muito divertido e está a ser muito divertido, mas eu amanhã falarei disso melhor mas era para vos avisar que se quiserem participar ainda podem, no da manhã é só entrarem no link do meu servidor do Discord, está na descrição e tenham lá os 3 linkzinhos para amanhã estejam à vontade e portanto a primeira metade deste vídeo sou eu jogar e a segunda metade sou eu mostrar os resultados como de costume vamos lá então começar, o primeiro são 40 segundos no mapa A Balanced World siga, siga e começamos com o que parece ser uma Malásia, temos aqui umas rochas temos uma montanha lá ao fundo que parece um vulcão e este posto redondo eu não meti 40 segundos para não acontece, eu meti 10 sem querer, é 40 ok, portanto esta não contou vamos, vamos recomeçar costuma ser é 40 segundos o primeiro, ok pronto, e começamos com um Camboja na chamada Sheet Cam, que é esta qualidade de câmera da porcaria temos este posto, que é um posto do Camboja, as casas parecem do Camboja esta vegetação também, a estrada bastante aberta de terra também não sei bem em que região do Camboja que isto seria e sinceramente não sei bem como dizer, portanto vamos só mandar aqui no meio e vamos ver ok, era ali na costa interessante, era neste parque natural Wildlife Sanctuary um santuário da natureza é o Pim Kraswap ok, fazia a mínima ideia que havia coverage ali e agora temos uma Rússia, e eu desta vez não me engano porque eu acho que isto é Omsk já falhei Omsk mas agora temos as reglomerações de árvores temos as Siberian Larches, temos a terra muito vermelha eu já não me engano em Omsk eu vou mandar já Omsk, senão eu vou ficar irritado porque eu falhei Omsk da última vez e já não volto a falhar Omsk e agora temos uma um bocadinho mais complicada temos uma Malásia barra Indonésia pensei em mais Malásia com a qualidade da estrada e com estas faleiras temos uma montanha lá ao fundo, a norte também penso que Malásia faça mais sentido com base nisso uma coisa aqui para o meio pode ser muito norte na Malásia acho que também faria algum sentido ser mais norte vamos mandar aqui eu gosto deste guess é um bocadinho arriscado mas eu gosto pode ser Indonésia pode não ser nada disto mas talvez Tailândia ok, não era Malásia era aqui no meio nestas montanhas era mesmo o final da estrada que engraçado e agora temos umas Filipinas não sei dizer a região Filipinas porquê? temos esta estrada de concreto temos aqui de concreto barra petão eu nunca sei bem como dizer porque eu sei que em inglês é concrete em português acho que também se pode dizer concreto não sei se diz no Brasil e se calhar em Portugal é betão mas eu sei que betão se calhar é o termo mais correto mas pronto, é isto temos este carro visível que aparece muito estamos a andar à direita temos estes postos de metal também octogonais iguais aos do México mas aqui são de metálicos no México são de betão não sei em que região é que isto seria pá, não estou a ver nada que me diga se calhar mais norte até até consigo ver assim nesta região aqui mas é muito arriscado já, não era era só aqui no meio tá bom e agora temos uma árvore à nossa frente e se eu frustré que o meu primeiro pensamento foi Bangladesh quão maluca é isso com base nestas cercas aqui e poderíamos estar com o carro da geração 3 do Bangladesh não me parece ridículo na verdade não foi o meu primeiro pensamento primeiro pensei tipo África depois pensei tipo Camboja e tal mas agora começo a achar que pode facilmente ser Bangladesh até consigo ver isto a ser uma destas ilhas aqui de baixo quer dizer, não necessariamente vamos ver ok, era West Sumatra na costa deixa-me abrir a lock isto não vai abrir porque ele tem este bug agora que não abre as locks mas se eu fizer assim já abre ou então não what? agora não abres de maneira nenhuma agora já abriu ah para este lado é tão óbvio mas aqui não é nada com estas cercas eu ponderei Indonésia mas eu acho que eu ia mais acho que eu ia mais para as nusas engraçado eu estava a fazer um jogo relativamente bom e lixei-me aqui nesta senti que o jogo não estava mal também não tinha saído nada assim muito difícil e esta aqui lixou-me faz parte vamos lá aqui para o Random Pen and Zoom World este aqui sim é só 10 segundos calma, isto está com 10 segundos agora está com 40 agora não tenho a certeza é, agora estava com 40 agora estou a fazer tudo mal já estou a fazer tudo só generado ok, bora siga-siga Indonésia não, Tailândia acho que eu posso ter da Tailândia ou eu estou maluco ah, era sul eu estava a pensar que era sul e depois não estas árvores estão-me a parecer tão reconhecíveis isto é US? não é Europa ou é Ásia estou bem confuso era Europa França aí, já vai Noruega acho eu ou é Canadá não, é Noruega aí, eu estou eu estou eu estou eu não estou a reconhecer isto Espanha Roménia Creta what? se alguém se tratar isto é o rei este é fácil Coreia isto não é Jejupa não? acho que não anda a costeiro ok, era do outro lado falhei a costa ah bem podia ter sido pior se bem que esta aqui foi muito má esta dos Estados Unidos e devia ter ido sul agora vamos ver qual é que é o país específico que vamos jogar temos Noruega e Noruega aqui na nossa roleta vamos ver o que é que calha calhou Noruega ah, calma eu não cago ah, agora sim calhou Noruega oh meu Deus como é que é possível calhar Noruega e agora vamos ao Plunkit porque eu não sei qual é o mapa da Noruega vamos descobrir já, se quiserem aprender mais geoguessers tem aqui tem aqui um monte de coisas para identificar os países e identificar as regiões portanto, aqui está ele AI Generated AI Gen Noruega porque isto está azul mas não está 10 segundos porque já não consigo pôr 4 antes era 4 e siga Noruega é um país interessante desse jogar na minha opinião e começamos com uma ronda que me parece só sul só algures aqui nesta região ahm já, gosto já, era sul agora parece-me extremamente norte as árvores não parecem muito altas estou a sentir que é um bocadinho bait vou mandar aqui mais para o meio ok, ok, ok podia ter sido pior isto parece-me só nesta região costeira para aqui para Bergen muita rocha já, gosto ok, era ali no meio está-se bem sul só perto do Oslo isto parece tipo uma off-road ao pé do Oslo uma coisa para aqui já ok, era costeiro está bom este é que é ao pé do Oslo 100% nunca vi uma coisa tão Oslo na vida já vi já ok, era perto do Oslo pá, sem ser aquele que eu mandei subir era norte o primeiro de todos não foi mau não foi péssimo era assim tão óbvio deixa-me abrir a lock esta porcaria de não abrir agora as locks isto irrita-me tanto de ficar preto tenho que andar aqui a abrir até a dar isto é ridículo não está a dar não queres abrir não abres só tentar mais uma vez ok, não abres está bem já ok, depois eu vejo o vídeo vai maltinha vejam então os resultados olá olá maltinha vamos lá então aqui para os resultados de hoje desculpem lá que hoje não estou assim com motivação nenhuma para gravar mas tem que ser hoje tivemos aqui uns 40 segundos 27 pessoas a jogar bora lá selecionar todos ronda 1 era no Camboja temos ninguém acertou aqui a região do sudoeste mas várias pessoas acertaram o Camboja o Shadow ficou mais perto ronda 2 era o Omsk várias pessoas acertaram o Omsk entre elas eu, Jamavi, Rix temos Riquidice temos Apex e temos Tugadark ronda 3 era era Malásia há algumas pessoas aqui na Malásia os mais perto foram Rix e Apex temos Tugadark eu temos o Shadow e temos aqui o mano do Lego que eu esqueço-me sempre é o Mavan ronda 4 Filipinas os melhores guesses foram do Sebastião meus e do Gonçalo Martins ronda 5 temos Gonçalo Martins grande grande guess aqui na Indonésia muito bem várias pessoas a acertar a Indonésia onde é que eu mandei? mandei Bangladesh ok não já mandei mas não fui o único menos mal já primeiro lugar Apex segundo Tugadark terceiro Rix quarto eu quinto Shadow seis Jamavi sétimo Riqui Bisto oitavo Gonçalo Martins nono Lagaka e décimo Borges vamos lá aqui após 10 segundos tivemos 28 pessoas a jogar boa bora 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 bum 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 I recovered from this bum bum ok não sei quem é o I recovered from this mas é uma conta verificada e eu sou amigo dele portanto bora verificada não mas com muitos jogos bora é o CHM será capaz ok ronda 1 temos aqui uma Tailândia sul da Tailândia temos Rix Tugadark e Apex a conseguirem acertar ronda 2 temos aqui uma França temos o André Rock temos o I recovered from this temos a which I think it's CHM so welcome welcome to your CHM Lakaka e o Diogo Teixeira ronda 3 temos aquela Norwega grande grande guess do Rix aqui na Norwega ronda 4 era Creta ninguém acertou ah eu estava a dizer queria ver se alguém acertava isto portanto houve várias pessoas a conseguirem o mais perto foi o I recovered from this Coreia do Sul Gonçalo Martins grande guess e temos então primeiro lugar Rix segundo I recovered from this terceiro Jamabi quarto Lakaka quinto Tugadark sexto Tapex sétimo Gregis oitavo Diogo Borges nono Rodrigo e o décimo Chico e vamos lá então isto está a me irritar esta notificação e vamos lá então aqui para os 4 segundos onde temos temos quantas pessoas a jogar temos 25 pessoas a jogar bora e temos Apex grande guess aqui na primeira ronda na Noruega a segunda ronda fui eu Apex e o Jamabi também ronda 3 era aquela aqui no centro grande guess do Lakaka o Jamabi aqui o Lucas também deu um bom guess ronda 4 Tony foi quem ficou mais perto ronda 5 temos aqui o o Nubal ok boa isto está a me irritar e vamos lá atualizar aqui o nosso documento temos aqui Apex já estava cá ainda não estava cá Apex com 3 pontos Tuga Dark com mais 2 com 8 Rix com 10 Bolas do Rix já está com bastantes aqui neste aqui temos Rix em primeiro grande Rix e ganha então este aqui 32 amanhã eu mostro isto atualizado em segundo I recovered from this que eu acho que é o CHM se não for desculpa portanto eu vou pôr o nome I recovered from this não me apetece escrever todo 2 pontos Jamabi com 1 pontinho portanto 9 agora e aqui os 4 segundos temos Apex 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 com 3 Jamabi com 2 e Ribeiret com 1 antes de acabar eu quero vos dizer que entretanto o Rix ganhou aqui os 4 segundos o outro outra vez tem 2 vitórias está aqui indicado e estão aqui os resultados ordenados temos na descrição vão ter lá a hora até quando podem jogar e vemos amanhã tchau tchau Tchau